A Semana Santa começou ontem e acontece sempre entre os dias 24 e 30 de março, agora em 2024. É a semana mais importante do calendário católico e ela celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os movimentos que também são realizados nessa semana na fé cristã vão ser registrados aqui no programa Atuação também. Ontem nós tivemos no Aterro do Lago Igapó, isso mesmo, vai ser realizado em dois espaços. Este ano a Paixão de Cristo, que é o teatro maravilhoso que é realizado, a encenação feita na nossa cidade, neste ano será em dois locais. Ontem nós tivemos no Aterro do Lago Igapó e nós vamos trazer aqui para você as informações da que será realizada na próxima sexta-feira também. É um movimento muito importante aqui na cidade de Londrina. Sexta-feira vai ser então no Centro Social Urbano e nós vamos te trazendo as outras informações.